Fala galera, MancoSoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 LEGO. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão maroto pra fortalecer o corre, que é muito importante, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Mano, o negócio é o seguinte, nós estávamos aqui tunando a Ferrari pra começar a correr algumas corridas e, véi, olha isso aqui. Ela ficou 10 barra 10 em quase tudo, mano. Só ficou 9.1 de velocidade. O carro tá muito esquisito, X99. Vamos tentar ela pra ver como é que ela tá. Vou mexer aqui em algumas configurações. Que, mano, não sabia que ela pegava isso tudo aqui não, tá ligado? Mas vamos lá, vambora, galera, vambora. Já deixa seu like e se inscreve no canal aí, beleza? É nice. Ó, vamos mexer na tunagem. 445, tá mostrando ali embaixo, véi. Cê tá doido? Vamos ver aqui. 422. Deixa eu ver se vai mais. F40 do capiroto isso aqui, hein, mano? Olha. 422. Não vai mais do que isso, não. Mas tá bom. A bicha tá dando 4.4 em tudo aqui. Vamos correr com ela aqui em umas pistas novas, ganhar bloco, pra tentar, mano, chegar na nossa McLaren, tá ligado? Porque tá complicado. Tá complicado, ó. Pesado. E aí, Vox? Como é que cê tá, negão? Se coassa, o Vox tá aqui na live. Lembrando a vocês, mano, que eu faço gravações ao vivo, tá? Então, o primeiro link da descrição é o link da StreamCraft pra você vir cá, assistir as gravações ao vivo, tá bom? É nóis. E o segundo link é do canal da Senhora Soft, galera. É isso mesmo. Ela acabou de criar um canal aí, tá treinando um bocado. Tá fazendo as avaiadas, tá ligado? Mas, mano, nada que a gente não consegue resolver com o tempo, né, mano? É nóis. Vambora. Vamos pra primeira corrida aqui, com a nossa F40 do capiroto. Eita, nóis. A live amanhã começa meio-dia, viu, galera? Só falando pra vocês. Ó, vamos lá. Começamos, hein? Vamos lá. O início da corrida. Vamos ver se ela vai dar conta de... Rapaz, só tem carro sinistro aqui também. Nú. Olha essa arrancada, mano. O carro ficou roubado, viado. O carro ficou roubado. Olha. Nossa, mano. Ó o Speed 12 ali. Sumiu, filho. Eu tava jogando a Ceto Possa. Como eu participei do campeonato lá, eu tô achando que isso aqui é a Ceto. Vamos pegar lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Caramba, véi. Olha como é que o Speed 12 tá indo ali, véi. Caramba, mano. Vambora. Vamos atrás. Vamos buscar. Opa. Isso aqui é só um relance. É só um relance. A gente pegou ela agora, tá ligado? Tem que dar uma amasiada nela aqui, irmão. Caramba, véi. O Speed 12 tá fazendo uma curva descomunal. Vou pegar, vou pegar. Caramba, véi. O bicho tá andando, véi. Eu tô com medo desse carro aqui, doutor. Não, e a Ferrari tá andando também, véi. Só que o Speed 12, cês tá ligado? Porque ele é roubado. Eu já fiz um vídeo dele dando pau em autos carros aí, véi. Toma. Toma que é de graça. Eu sou sujão mesmo. Hashtag sujão. O cara é mito, rapaz, do rolê. Vamos lá. Vambora. Só cadenciar esse primeiro colocação aqui agora. Ó, véi. O cara tá chinelando atrás. Deu custo? Pega ele ali, cê viu? Achei que eu nem ia pegar, não. Mas a bicha tá fazendo umas curvas, mano. Descomunal, véi. Lembrando, gente. Ela não troca motor, viu, galera? Ela não troca motor. Isso aqui, ela tá X99 com o motor dela original, véi. Eu tô de cara, tá ligado? Ó, a galera da live tá aqui. Hashtag sujão. Sou mesmo, mano. Sou mesmo. Vambora. Pesado, véi. Vamos atrás. Vamos buscar. Nossa, essa curva aqui que eu não tô fazendo direito. E o Speed perdeu ali pro Pagani Zone. Eu acho que foi pro Pagani. E vamos cadenciar essa corrida aqui. Última volta, véi. Tem um cara vindo de brazada atrás de mim aí. Rapaz, essa curva não é de aceleração, não. Caramba, o bicho tá vindo, véi. O bicho tá vindo. Ó, o bicho vindo, mano. Vão, 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 vão. Essa aqui, essa aqui é garantida, pô. Caramba, mano. Essa Ferrari ficou muito indecente, véi. Olha. Ganhamos, pô. Ganhamos, hein. Motorzinho dessa Ferrari é esquisito, tá? Esquisito. Ah, era o único X99 que eu tinha. Mas aquele Speed 12 tava dando... Não, mas o Speed 12 é 998, fi. Não tá logo pra trás, não. Tem uns S1 ali que eu não entendi por que que veio. Mas mesmo assim ainda ganhou, tá ligado? Tá valendo, mano. Primeira campeona... Primeira corrida com ela perfeita. Vamos tentar fazer mais uma pra garantir aqui. Ver se ela tá boa mesmo. Vou tentar pegar a corrida de pista. E, mano, estão gostando aí do Lego? Estão curtindo aí? Então, mano, deixa seu like. Vamos tentar colocar hoje aí 3 Cadillac. 3 Cadillac na garagem, beleza? Pra quem não sabe, 3 Cadillac é 3 mil gostezinhos, viu? 3 Cadillac na garagem. Partiu? Vambora. Ela é boa de curva? Arthur, é boa, viu? É boa. Ela é boa. Eu que não peguei a manha dela ainda. Eu botei ela tração 4x4, ela tá boa. Olha o bloquinho. Eu tô ganhando um bloquinho, mano. Nossa, velho. Eu tenho que jogar muito desse bichinho, né? Eu tenho que ganhar essa McLaren hoje ainda, mano. Nossa. A McLaren é pesada, velho. Vai, tem canal. Ah, isso aí, mano. Tamo junto, pô. Vamos lá. Véi, vamos testar ela de novo? Aqui, temos a original também, velho. Eu depois vou dar um rolê com a original pra ver como é que ela é. Vamos lá. Vambora, mano. Próxima corrida. Vamos ver se essa corrida tem loop. Ô, velho. Essa, essa bicha tá gostosa, mano. Que delícia, velho. Olha. Você tá doido? Mano, ficou... Ela ficou muito ousada, velho. Ela tá fazendo umas curvas que eu falar que sim. Olha o carro do Ken Block passando vergonha, ó. Tô passando vergonha com o Lego, irmão. Vambora. Aí você foi, né? Aí você foi, né? Enquanto eu tô fazendo a curva perfeita, você não tava. Eu esqueci de botar o freio dela a 200, velho. Por cento. Eu não coloquei o freio dela a 200 por cento. Mas ela tá andando bem, mano. Caramba, velho. Ela tá demais. Ó. Olha como é que faz a curva. Olha como é que faz a curva. Quem viu ali a curva dela? Olha, mano. Tá muito na mão, velho. Eu nem preciso frear nessas linhas de frenagem aqui, não, mano. Vou tentar fazer sem frear pra ver. Não, aqui não tem jeito. Aqui tem que frear. Caramba, mano. Olha como é que a bicha tá andando, sou. Aí, já deu uma batidinha que eu tentei... Eu tentei abusar um pouco dela ali. Bora. Ô, velho. Ela pega uma veloz surreal, mano. Eu não coloquei a linha de transmissão na tunagem que eu fiz nela aqui. Mas, mano. Eu acho que se eu colocar, ela ainda vai andar mais ainda. Mas não vai ficar 10 barra 10 em tudo, entendeu? Olha como é que o carro leve, irmão. As peças vão voar aqui, você tá ligado? Muito surreal. Já dei umas duas pinotes pro lado aqui, já. Caramba, mano. Tá andando, viu? Ela tá freando muito, mano. Eu não tô pegando ponto de frenagem, não. Mas, mesmo assim, ainda tô andando bem. Ela tá freando muito. Vocês perceberam que eu tô freando muito em cima? Muito em cima, não. Aí, agora que eu não freiei muito em cima, eu bati. Mas deu bom. De ladinho na foto. 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 Mano. Aí, galera. Fizemos 56, 690. Tá bom, tá ruim, não. Ganhamos mais alguns blocos. E, mano. A Ferrari ficou muito top. O que é que você achou, mano? Comenta aqui embaixo. Beleza? O que é que eu posso melhorar? Se você que conhece aqui o Pós-Alego, deixa aí nos comentários pra gente. Demorou? É nóis. Calma, calma. Que o vídeo não acabou, meu querido. Mano. Gostaria de convidar você que tá assistindo até o final, escrito pró. Pra participar, mano, da minha live stream. Que tá acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e veio. E fala que veio pelo vídeo. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.